Mãe, eu já tô indo pra escola. Ele tá demorando muito e eu vou perder a aula. Ok, se eu encontrar ele, eu ligo pra você. Eu acho que aquele é o gringo. Ei, você é o estrangeiro? E aí, arigatou, Japinha. Eu sou tailandês. Sorry, Japinha. Vai logo se arrumar. Minha irmã vai pegar suas coisas e a gente vai direto pra escola. Ok, japa. Eu sou tailandês e não japonês. Só vai se trocar logo. Bora, japa. Sua gravata tá errada. Ele é apertada demais, eu prefiro assim. Eu acho que não pode short na universidade. De boa, eu dou meus pulos. Pra que você vai pular? Aqui é o escorredor, onde ficam os armários. Se você subir aquela escada, tem um terraço e você pode descer ela e tem um corredor de novo. A universidade é bem grande, né? Na verdade, tem umas dez maiores que essa. Caramba. Agora é aula de WBC. O que é isso? Higiene básica no consultório. Ah, tá. Você é latino, né? Sim, eu sou. Você fala espanhol? Tá de caô, japonês. Eu sou tailandês. E eu sou brasileiro. Eu falo português e não espanhol. Então você sabe jogar futebol, né? Claro, né? Você podia participar do nosso time da universidade. Mas a gente busca medicina. O que isso tem a ver com futebol? Eu também não sei, mas a gente tem um time de futebol. Sai da frente, idiota. Eu quero passar. Nome? Diabo. Idade, 19 anos. Nacionalidade, Brasil. It's by phone real. Você só sabe me irritar. 24 horas por dia. Ah, vai pra lá. Ai, vidas, não se acabem, por favor. Cala a boca, japonês. Nome? Arte. Idade, 18. Nacionalidade, Coreia, barra Tailândia. It's by phone tailandia. Eu não sei como vocês suportam esse moleque. Ele é muito chato. Tá de caô, japa. Quem é você pra falar do meu amigo? Eu tô falando com você e não com seu amigo. Tá todo mundo quieto e nem o japa tá falando. Caramba, eu tô pegando essa mania de falar japa. Seu namorado é bem bravinho, né? Vai pra lá, loiro de farmácia. Ai, feitos um para o outro. Dois esquentadinhos. E vai te lascar você também. Mudando de assunto, a Gigi Kane chamou para fazer teste de atuação. E o que diabo é isso? Uma das maiores empresas de novelas tailandesas. Latino! O coordenador tá te chamando! Eu já tô indo. O que ele quer com você, querido? Você fez alguma coisa? É só um projeto nosso. Eu tenho quase certeza de que eles têm algo. É só ver o jeito que eles se olham. Amigos não se olham assim. Estão conversando sobre o quê? Nada de importante. Sobre o que o treinador conversou? Eu fui convocado pra fazer teste no time internacional. Eu já disse que é um projeto nosso. Mas você joga mó mal? Ah, cala a boca, Japinha! Você não sabe o que eu sou capaz de fazer. Você já não joga bem com a perna boa, querido. E não enchi nem uma perna quebrada. Mudando de assunto, você sabe onde tá o seu namoradinho? Eu não vejo arte desde a escada. Então ele é seu namorado. Não acaba comigo, japonês. Só falei deles porque vocês ficam com esse negócio de shibá. Inclusive, já tô saindo com alguém. Não é o Art. Se eu e ele nunca tivemos nada, é porque ele não quis. Então ele te deu um fora. Sim, mas hoje em dia eu tô de boa. Nome, Kim. Idade, 19. Nome, Rose. Idade, 18. Nacionalidade, ambos tailandeses. Você não fica real bravo com ele? Porque, tipo, é óbvio. Se você ficasse bravo com a pessoa, ignoraria ela. Eu não tô afim dele. Se eu realmente estivesse, eu teria aceitado ir no encontro com ele. Ele te chamou pro encontro? Sim, infelizmente. A gente não se fala. Ficou um clima estranho entre a gente, entende? Mas enfim, é a vida, né? Agora eu vou pra casa. Eu tenho que terminar os relatórios. Art, espera! É que normalmente você não faz o trabalho, por isso eu te escolhi. Eu não queria ninguém aqui. Mas logo na vez que eu te escolho, você vem. Puts, se eu soubesse eu não tinha ido. Então vai. Você consegue ser educado por dois segundos? Fala o quê? Xinga 24 horas por dia. Eu quase não xingo! Você só xinga, literalmente. Mudando de assunto, já que você tá aqui, vai me ajudar. O que eu tenho que fazer? Escreve a parte do WSC e eu da TBI. Tchau, Japinha! Vai se lascar? Vai se lascar você! E aí, gatinho? Hã? Eles estão juntos? De qualquer forma, não é da minha conta. Seu namorado tá meio puto. Qual deles? Ora, o VIP. Por quê? Tá bravo, bebê? Sai fora! Você recusou ele, mas tem medo dele te superar? Falando assim, parece que eu sou um idiota. Mas você é. Por quê? Você não tenta falar com ele. Sei lá, eu não acho que é o momento. Se você esperar ele começar a namorar, nunca vai ter momento. Eu, sinceramente, estou torcendo pro loiro. Eu também. Fala sério, vocês são meus amigos. Por isso mesmo, queremos que ou você fale com ele ou esqueçam. Eu vou dar um jeito. Ai, ele precisa ficar cada segundo com esse loiro? Toda hora eles estão juntos. Você não gosta de mim, seu idiota? Por que você tá com ele? Nesse momento, eu queria ser ele. Ô, idiota do cabelo branco, vem aqui. Quem você acha que é? Tá de caô, japonês. Meu amigo quer sair do carito. E você fala assim de boa, esse tipo de coisa? Não é novidade pra ninguém. Cara, você é doido. A gente é amigo, somente. É, eu sei, eu sei. E é, né? Vocês têm apelidos carinhosos, só andam juntos. Nem duvido vocês disserem que já se beijaram. Pode ficar de boa. Nunca pegaria ele e vice-versa. Agora, tira isso da sua cabeça e vai pegar ele. Tiago! Você tá bem, moça? Desculpa, foi sem querer. Ué, ele foi embora. E ele quem? Um idiota que eu ia me declarar. Será que ele achou que era algo errado? Eu espero que não. Tiago, vem aqui! Aí você prefere vir falar com o seu suposto rival ao invés de falar com o seu amigo. Sim, você é o melhor amigo dele. A única coisa que eu sei é que ele viu você e outro cara se pegando. E que ele tá saindo com o moleque do terceiro. Aquele filho de uma ronca e força me trocou tão fácil assim! Deu um ano pra ele te esquecer e você falar isso. Você começou a amá-lo na hora errada. Você já teve tempo demais. É bom você ter logo uma atitude, porque quando eu proibir que você corra atrás dele, você não vai nem chegar perto dele. Você tem um mês. Um mês? Ele correu atrás de mim durante um ano. E eu não percebi que gostava dele. Agora eu estou aqui correndo atrás dele. No fim de tudo, eu tive mais de um mês. Até tentei no passado, só que não era o momento. Aproveitando cada momento daquela época, eu estive lá todo segundo. Mas eu acho que não era pra ser naquele momento. E agora? Acho que nunca vai ter um momento. Você viu? Eles assumiram o namoro. Eles quem? Um tal de Thiago e o Murilo do terceiro ano. Eu acho eles tão bonitos juntos. Sim, imagina quando eles são sozinhos. Eu já criei um fã clube. Eu sabia que isso ia acontecer. É a vida, né? Você. Eu? Você é um idiota que se contenta com a derrota. Cala a boca, você não sabe do que está falando. Eu sei muito bem do que estou falando. Dá um tempo. Eita poxa, o moleque tá pistola. Desde que você começou a namorar, você esquece seus amigos. Não sei se você sabe, mas isso mexe com o meu psicológico. Se liga, vocês que não me chamam mais. Calúnia! Eu chamei ontem. Não tolerarei que você me troque ainda a vida sobre minha pessoa. Amor, agora tem aula. E o trabalho? Qual trabalho? É, a gente se ferrou agora. Tem um moleque estranho observando a gente pelo instante. Moleque estranho. Tomei cuidado com ele porque ele é suspeito de algumas coisas nas escolas antigas dele. Uns alunos me falaram que ele já cometeu vários crimes passionais. Será que ele quer te pegar? Vira sua boca pra lá. Deus me livre. Pelo que me falaram, ele também é um pelarico em série. Até hoje, todas as vítimas eram comprometidas e os cinco feridos também. Menor, a gente namora. Que pena, né? Você não tem medo por mim, não? Claro que eu não tenho. Tudo bem, então. Felizmente, não me seguiram. Mas quem era aquele idiota de cabelo branco? Preciso me livrar dele. Só eu mereço o Kim. Não fiquei atrás dele por três anos à toa. Não será nem o primeiro e nem o último que eu vou tirar do meu caminho. Todos eles são um bando de idiotas que nunca deram valor pro Kim. Tá de caô, cara? Tá vigiando a gente aqui? Se você não sair, eu não vou responder pelas minhas ações. Eu já tô indo. Fica suave, meu irmão. Suave é o que eu vou fazer se você não parar. Esse cara não desiste. O Kim já deve tá doidinho. Eu vou te pegar. A gente podia pegar uma praia esse final de semana. Como se pega uma praia inteira? É modo de falar. Significa que eu queria ir à praia. Bora, faz tempo que eu não vou. Galera, bora na praia sábado! Eu pensava que era só a gente. Ai, me desculpa. A gente vai, né? É claro que a gente vai. Eu não vou, não. Quem vai perder é você. Que se dane. Estamos sendo observados. Pare com essas brincadeiras bestas. Go, é verdade. Esse cara de novo? Vocês já viram ele? Ele tava observando a gente pelas prateleiras da escola. Vocês sabem da história dele, né? O bagulho lá dos... Crimes. Não, de que ele acabou com o antigo relacionamento do Gun. O Gun namorava meu irmão, mas como esse garoto gostava do meu irmão também, ele começou a stalkear os dois e mandou várias ameaças para o Gun. Como o Gun é mais forte que esse moleque, ele ficou de boa. Mas aí, ele deu um jeito de acabar com tudo. Meu irmão foi e acabou com tudo também. Não deu nada muito certo. E agora ele está nos Estados Unidos, com medo dele. Por isso ele sabia daquele bagulho. Ele sabe porque investigamos a vida dele até achar algo pra provar. E nisso achamos o que não queríamos. Mas foi só depoimentos. Ele é muito cauteloso. Não precisava me levar pra casa. Só estou sendo cuidadoso. Amor, você acha que talvez ele esteja atrás de nós? Não sei, mas eu espero que não. Amor, ele está atrás da gente. Pira essa boca pra lá. Não, eu estou falando literalmente. Vamos embora rápido. Ok, vamos. Ele ainda está aqui. E você não vai embora, não? Eu ia ficar e te proteger. Admiti logo. Você está com medo dele. Estou indo então. Até amanhã. Você vai me deixar sozinho. Para de andar. Por que você me deixou sozinho? Pelo que você tinha falado, achei que você estava de boa em ficar sozinho. Tem um doido atrás da gente. Claro que eu não estou de boa. Vamos entrar agora. Ele está aqui. Se você não for embora agora, eu te cabra na porrada, idiota. Para sentir medo de você, tem que ser um fracote mesmo. Então fica sozinho aí. Amor, é brincadeira. Bora entrar. Galera, eu não vou cuidar de ninguém. E o Tiago é um guarda-costas? Vai, de lascar. Eles desgostam a boca. Então bora lá, né galera? Amigo, você vai ficar de blusa? Eu tenho vergonha. Você tem, mas seu namorado não. Vai, gostosão! Como eu amo a praia. Se te faz mal, por que você veio? Eu não sei. O que ele viu naquele cara? Cara, ele é igual a você. Só que com o abdômen trincado, cabelo verde e bem-humorado. Ele é basicamente sua versão melhorada. Cê tá tentando me humilhar? Eu tô sendo realista. Na verdade, eu me pergunto por que vocês são tão parecidos. Ele é meu primo. Ele veio pra cá fingir que é meu irmão, já que eles são 100% iguais. Meu irmão tá precisando do diploma da faculdade. Eu acho que isso é crime. Se ninguém sabe, não é. Aquele cara de novo? Isso é demais. Vamos dar parte dele. Verdade. E eu já não te falei pra ficar longe da gente? Moço, não foi por querer. Você tá querendo que eu acredite nisso? Você veio de moletom pra praia. Se manda, antes que eu faça pior. Ok, desculpa. Por que você anda com esse tipo de coisa? Eu não tenho. Bem que você poderia ter trazido seu namorado, né, japonês? Eu não namoro. Para de se atirar no namorado do seu primo. Vai te lascar. Galera, agora a gente tem que ir pro hotel pra descansar e jantar. Amanhã nós voltamos. Moleque chato. A gente podia vir um dia só nós. Não, eu acho que não o mesmo. Tchau. 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 O que é isso?